Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí a respeito da Bolsa. Pessoal, estou operando aqui o seguinte, tudo vermelho, bonito, lindo de bonito, mostrando que vai cair pra caramba, fiz umas entradinhas aí e estou esperando o nosso objetivo final. Já saí com alguns contratos, tá? Já saí com alguns contratos e o meu objetivo final está aqui no 5239,5, tá? Nessa região aqui, pessoal, eu poderia até descer um pouquinho mais, viu? Acho que eu vou descer até aqui, ó. Vou descer até aqui. Nessa região aqui, ó, tem um suporte forte, pessoal. Vamos ver aqui. Tem um suporte forte aqui, tá? Que eu coloquei aquela linha lá justamente pra me saber o que está acontecendo com o preço, né? Então, o que eu fiz aqui? Trouxe meu stop gain abaixo deste renco aqui e desci meu stop gain, o meu gain total, acima do 1% e acima dessa região de suporte, tá? A probabilidade do preço buscar aqui é muito grande. Só que o que pode acontecer? Simplesmente o preço pode voltar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. O preço nunca vai de um lado, só sempre, tá, pessoal? Ó, o preço fez isso aqui, rompeu o fundo, não rompeu o topo, desceu, rompeu o fundo. O preço pode simplesmente voltar, me tirar da operação e continuar caindo. Eu sei que eu posso sair da operação totalmente sem necessidade, mas não vou arriscar aí a graninha que eu já estou no bolso, tá? Os dois alvos primeiros já foram pegos, já pegaram, então não vamos arriscar não, beleza? Vamos ver o líndice, como que está o líndice. Nossa, eu deixei a ordem parada aqui embaixo, pessoal. Deixei a ordem de 3 e 5 contradas aqui embaixo, aqui nem lembrava dessas ordens mais, vai vendo. Olha, fiz 559 reais no índice aqui, ainda bem que não pegou minhas ordens, mas se tivesse pegado também, teria dado um gain. Por que que eu coloquei aquelas ordens? Apesar dos indicadores no fundo, eu vi que fez um fundo duplo, tá, pessoal? Fez um fundo duplo, aí o que que eu fiz? Eu coloquei aqui ordens pra volta, tá? Mesmo estando tudo vermelho aqui, eu quis arriscar. Todo mundo tem que entender o seguinte, você pode ganhar tanto na venda quanto na compra. Tanto na tendência quanto na contra-tendência, tá? Então fiquem atentos a esses detalhes aí. E pode ganhar? Pode. Só que quando você está na contra-tendência, é mais arriscado. Você tem que ter a responsabilidade de fazer essas operações contra a tendência, porque realmente é mais arriscado, tá? Deixa eu voltar no doleto aqui, que a gente está com a operação aberta. Poderia sair aqui no fechamento desse renco acima, tá, pessoal? Mas vou aguardar, tá? Vou aguardar, não vou sair, não. O mercado está forte aí de queda do dólar. O índice, ele fez um... Ele está fazendo aqui um... Vou colocar os 5 minutos pra vocês verem. Ele está fazendo aí, fez esse martelo invertido bonito aqui, só que ele está querendo jogar pra cima, justamente em cima dessa linha aqui, tá? Simplesmente isso aqui pode ser um pullback, tá? Isso aqui seria uma região boa de compra nessa região aqui do 0%, belezinha? Vamos voltar lá. Celular não para aqui. Vou voltar lá e aguardar. Se ele fechar um renco abaixo aqui, eu já desço o meu stop gain abaixo dele, tá? E por que eu coloquei meu stop gain abaixo deste renco aqui, pessoal? Porque esse aqui é o que tem um pavio maior, tá? Se eu colocasse nesse aqui, eu já teria estopado sair da operação. Poderia, poderia, entendeu? Ter colocado aqui e sair, sair com um gain até um pouquinho maior. Só que a probabilidade dele simplesmente romper esse pequenininho aqui, descer grande, né? Então eu coloquei atrás desse renco aqui que tem esse pavio e tem esse próximo renco sem pavio, tá? É uma barreira de proteção um pouco maior, beleza? E, pessoal, falando de dinheiro aí, obviamente, né? Que a gente fala todo dia aqui. Aquela operação que eu deixei, que eu fiquei aí o final de semana no dólar com um contrato, a corretora me tirou 6.400 e alguma coisa aí. Eu não sei como funciona esse procedimento de margem, tá? Ela tirou esse valor de margem e depois me realocou esse valor da margem novamente, tá? Então, pessoal, isso significa que se um dia vocês fizerem isso e um dinheiro sumir da sua conta naquele dia, não se preocupe, no dia seguinte volta, tá? A não ser que o mercado for totalmente contra e vocês perderem aquele dinheiro, a corretora vai usar aquela margem, tá? No meu caso, eu tinha ficado lá, acho que 280, acho que eu marquei aqui, 278 reais. Tinha mostrado que eu tinha ganhado, só que que nem o pessoal falou aqui, realmente era um ajuste, tá? Aí o restante do dinheiro foi creditado também como uma data anterior. Eu não entendo muito como que as corretoras organizam isso. Inclusive, no dia que você opera, por exemplo, hoje. Se eu entrar na corretora hoje, mesmo à noite, vai estar uma bagunça a minha conta. Só vai ficar certinho no dia seguinte. Porque eles colocam um valor aproximado que você ganhou ou perdeu, aí depois eles começam a descontar aí as taxas aproximado, tá? Aí no dia seguinte, na virada de um dia para o outro, eles colocam os valores reais e aí você vai saber certinho o que você ganhou ou o que você perdeu, certinho, beleza? Então não se assuste se um dia vocês passarem de um dia para o outro. Mas não recomendo passar de um dia para o outro, a não ser que você tiver muita certeza que você está fazendo, tá? Sem contar que tem que ter uma margem aí legal na corretora, senão você não consegue, tá? Então fiquem atentos aí a este detalhe, tá, pessoal? Ó, pessoal, está fazendo esse renco abaixo aqui, tá? Deixa eu ver como que está o doleta nos 5 minutos. Está lindo! Pessoal, não faz... Vou até colocar para vocês verem aqui, ó. Não faz sentido eu deixar o meu stop lá em cima, mas faz sentido acima aqui deste 5 minutos. Então ganhei uns pontinhos a mais aí, tá? Eu sempre estou utilizando o renco de 10R para o dólar e o gráfico de 5 minutos para mim fazer as análises aí e às vezes aí ajustar o stop junto com o renco e o dólar, tá? Eu tenho mais telas aqui, mas vocês não precisam ter mais telas. Vocês podem simplesmente juntar aí um... Ixi, está meio bagunçado aqui. Vocês podem simplesmente aí baixar dois gráficos, tá? Dois gráficos na sua mesma tela, um aqui, um lateral e ponto final. Isso é simples. Perdão, pessoal, isso é simples, tá? Isso é simples. É só ir lá no menu, iniciar lá, do próprio, iniciar. Iniciar o computador, pô. Peraí. Peraí que a CD falou mais alto. Só vira aqui, ó. Tem aqui o gráfico. Vocês estão vendo aí, né? Tem. Gráfico. Ou em algum lugar aqui deve ter uma ferramenta gráfica também. Belezinha? Bom, pessoal, esperar um pouquinho para ver essa definição aí. Será que vai para o gain, vai para o stop? Stop gain, né? Não stop, total. Stop gain, stop gain. Bom, vou dar uma pausa aqui. Assim que estiver chegando lá, eu volto, beleza? Pessoal, tem que ter paciência. Não se preocupe enquanto é isso. Às vezes, um renko deste aqui pode demorar minutos ou horas, tá? Dependendo do dia do mercado, realmente pode ficar uma hora parado aqui, por exemplo, em um mesmo renko, tá? E dependendo do tamanho do seu renko, pode ficar mais que uma hora, inclusive, tá? Você pegar um renko aí de 20R no dólar, por exemplo, dependendo do dia, pode ficar uma hora parado, tá? Porque o renko, ele só se forma no tamanho, de acordo com o tamanho da quantidade, com a quantidade de pontos, tá? Que você atingiu no momento. Então, pessoal, tenha paciência. Se vocês operam renko, tenha paciência, tá? Paciência, tá? Mesmo se vocês operam gráfico aí... Caramba, deve estar tensa hoje. Mesmo se vocês operarem em candle stick, também tenham paciência. Mesmo que tá formando vários candles ali, tenha paciência até chegar no seu objetivo. Não fica aí entrando e saindo de operação a qualquer hora, que isso realmente pode trazer um problema grande pra vocês, tanto de taxa quanto de prejuízo, tá? Às vezes, uma movimentação simples, parece que você vai ser estopado e, de repente, aí você sai da operação antes e simplesmente não é. E a operação vai pro seu lado, você fala, poxa vida, por que eu saí dessa operação? Entendeu? Então, aguarda. Simplesmente é melhor aguardar. Se você definiu aquele objetivo, aguarde, tá? Eu defini que meu stop era abaixo deste renko. Depois eu vi nos 5 minutos aqui, que era mais plausível. Ó, falei bonito agora, hein? Era mais viável aqui, ó. Acima desses dois candles, tá? Então, simplesmente, eu coloquei ali e dali. Eu não vou tirar enquanto eu não encontrar aí um stop melhor pra eu parar, tá? Pra eu colocar, tá? Ó, formou esse renko abaixo aí. Agora ficou mais bonito ainda. Então, vamos aguardar a vez que pegue o nosso objetivo lá. Se pegar, tá top, né? Lembrando, pessoal, quem quiser aí saber da minha estratégia certinha, quem quiser o indicador aí, estrela azul e tudo mais, tem aqui, eu acho que deve estar aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Isso, tá aqui do lado, ó. O pereratrader.com.br, tá? Acesse lá, vai ter aí meus 3 anos de estudo e de prática aqui na bolsa pra vocês, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, vou fazer uma coisite aqui. Vou fazer uma coisite aqui. Deixa eu pegar qualquer estratégia que tenha dois contratos. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Quando você tira as suas ordens oco, pessoal, você clica com o botão direito em cima e coloca que você escolhe alguma ordem oco sua. Qualquer ganho configurado, eu esqueci que tá muito grande. Enfim, eu vou colocar manual aqui, pessoal. Deixa eu tirar tudo aqui, ó. Nenhum, nenhum, um, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos comprar um contrato aqui. Por quê, pessoal? Porque o preço pode começar a subir aqui, tá? E já pegou meus dois primeiros objetivos, que nem eu falei pra vocês. Tenham paciência, mas não sejam trouxas também, tá? O primeiro objetivo aqui. E provavelmente comece a subir um pouquinho, mas eu vou deixar aqui de novo, tá? Vou deixar aqui. Vou deixar acima aqui, ó. Acima dessas ordens de compra aqui. Pra quem quiser aqui, eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, nos comentários. Mas quem quiser, isso aqui é o livro visual. Botão direito, ó. Livro visual. Só tem no Profit Pro, tá? Bom, coloquei uma ordem de compra ali. Vou colocar outra ordem de compra aqui, tá, pessoal? E o stop. Vou continuar com o meu stop no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar. Belezinha? Tá manual, tá sem estratégia oco. Mas eu recomendo estratégia oco pra vocês, tá, pessoal? É que eu quis dividir essa ordem de dois contratos aqui em dois, obviamente, tá? Então vamos lá. Vamos aguardar ver o que vai acontecer. O índice começou a subir de novo. Lembra o que eu falei pra vocês agora, pessoal? Olha o que eu falei pra vocês. Que aqui seria uma ótima região de compra. Acabei de falar no vídeo pra vocês. Ótima região de compra, tá? Então, se, por exemplo, a gente tivesse comprado aqui, teria já dado aí pelo menos aí 300 pontos, tá? E aqui, obviamente, é uma ótima região de venda, tá? Aqui pra cima, aqui. Uma ótima região de venda por causa deste candle aqui, tá? Mas isso pra quem opera candle e price action. Belezinha? Bom, vamos lá. 10R. Vamos aguardar. O que eu fiz aqui? Ah, foi no índice, pô. Dólar. Pronto. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, pessoal. E a musiquinha? A musiquinha é o Rick. Ô, Rick, abraço. O Rick falou assim, você tá com uma música triste aí? E realmente era um pouquinho triste aquela música que eu tava num vídeo outro dia. Só que ela me acalma. De manhã eu gosto de escutar uma musiquinha que acalma, né? Aí depois eu encontrei essa música alegre também aqui, que me deixa um pouco tranquilo também, relaxado, vamos dizer assim. Gostei dela também. Então hoje tá essas musiquinhas diferentes. Vê o que vocês acham. Vocês preferem a mais calma ou essa mais agitada aqui pra eu fazer os vídeos pra vocês? Me digam, me digam, me digam. Pessoal, eu aprendi a começar a tomar água bastante enquanto eu opero, enquanto eu tô no computador. Deixa uma garrafinha do lado, isso ajuda bastante, viu? Fica a dica aí, beba a água. Ai, ai. E aí, vai pro nosso objetivo lá ou não vai? Ó, subiu aqui as ordens de compra do pessoal, ó. Agora desceu um pouquinho, só tá aquela que tava antes já. Nossa primeira saída vai ser aqui. Aqui pode bater simplesmente e começar a subir, né, pessoal? Então deixa aí. Mas eu acredito realmente que o preço vem aqui no 1%. Por causa desse fundo bonito e da região de 1%. O preço parece que tem um imã que puxa pra esses lugares, entendeu? E isso a gente só vai ter, pessoal, quando a gente tiver bastante tempo de mercado, tá? Ajuda muito. Vocês não têm ideia. Não têm ideia. Tempo de tela. Não adianta você simplesmente pegar uma estratégia. Não adianta você vir aqui pegar as minhas estratégias e começar a operar e não tiver tempo de tela. Pessoal, vai perder dinheiro. Isso eu já falei um monte de vez aqui, pessoal. Fiquem atentos a isso aí, viu? Bom, vou dar uma pausa aqui. A hora que estiver chegando lá, eu volto. Bom, pessoal, tá chegando pertinho aí do nosso primeiro objetivo aí que eu dividi em dois, tá? Esse seria o último objetivo. Mas eu dividi em dois e aumentei aí melhorando um pouquinho o meu objetivo de gain, tá? Será que vai pegar? Será que vai pegar? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, enquanto não pega lá, o seguinte, aquele curso meu anterior, Day Trader On, que tem várias estratégias, tá? Passaporte, carimbo, tem várias estratégias lá, tá? Eu baixei bastante o preço. Porque eu tenho o curso novo. É pra ficar mais fácil aí, pra quem quiser aí, um valor bem simbólico, vamos dizer assim, R$180,00, eu acredito. Por aí, pessoal, menos de R$200,00, tá? E divide até em 12 vezes, tá? Quem quiser, fique à vontade. Não vai ter a estrela azul, tá? Com a minha estratégia de santa mágica, mas tem outras estratégias. Pra quem quiser começar aí e não tiver uma grana legal pra investir, beleza. E o Deus do Trade, que tá aqui, pessoal. Que tá aqui, que ficou bonito. Inclusive, fiz esse sitezinho aqui, que ficou top. Tá um pouquinho mais caro. R$479,00, que é R$12,47,00, tá? Até eu tomando um vinho aqui, ficou bonito. Quem quiser, fique à vontade, tá, pessoal? PereiraTrader.com.br Bom, na descrição do vídeo tem os dois aí, tá? Pega logo a operação. Antes que eu esqueça, pessoal, é conta real, tá? O simulador tá desligado aqui e a conta real está aqui, tá? Pessoal, tá segurando bastante aí. Tá segurando bastante aí. Eu tô quase saindo com esse primeiro contrato aqui. Eu falo pra esperar, mas o que que acontece? Meus horários já estão em cima, já é 11h30 da manhã. Vocês sabem que meus horários, esse horário começa a ficar complicado. Eu tô com um pouco de... De... Pressa. Vai logo. Isso, pega, pega, pega o objetivo, pega o objetivo. A gente não pode ter pressa na Bolsa de Valores, né? Aqui, infelizmente, meu horário realmente é curto. Agora é 11h30, tem que acertar as coisas ainda e tem que estar na loja meio-dia ainda, passar a pegar comida ainda. Quem mora sozinho, não cozinha, é isso aí, né? Tem que buscar comida, enfim. Vai, meu filho, pega logo. Pega logo que eu tenho que... Eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. O índice tá bonito lá, pessoal. O índice tá lindo lá, viu? Vou voltar aqui no 20R. O índice tá bonito. 5 minutos, olha que bonito que tá. Mostrando uma alta forte. Olha este candle de 5 minutos positivo aqui, ó. Tá maravilhoso. E a região que eu falei pra vocês de compra, excelente. Excelente, 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 excelente. Muito bom, muito bom, muito bom. E por causa do índice, tá indo forte lá, a probabilidade é que o dólar realmente caia mais ainda. O celular não para. São os compromissos. São os compromissos. Vamos, Doleta, vamos, Doleta. Pessoal, vou sair com o contrato aqui. Meu horário tá em cima. Vou diminuir aqui. Meu horário tá em cima. E vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Deixar rolar um pouquinho aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Bom, acho que já deu pra vocês verem, né? Ficou aqui a R$ 1.085, R$ 1.090. E aqui R$ 559. Vai dar aí R$ 1.600, mais ou menos. Tá? Aproximadamente, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, vou deixar essa operação rolando aqui. Vou colocar uma ordem louca aqui, deixar rolando. Até chegar no 1%. Vou resolver minhas coisas. Abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. E espero que vocês todos cheguem à consistência o mais breve possível. Se depender de mim, que eu puder ajudar um pouquinho, pelo menos aqui. Tô aqui todos os dias. Um beijo a todo mundo. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.